Representantes de uma comissão do distrito do Junco que pertence ao município de Jacobina foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo. O grupo faz parte de uma comissão em defesa do território do Junco, que de acordo com eles, já perdeu parte de sua área para o município de Capim Grosso. O grupo não concorda e solicitou também a emancipação do distrito para que se torne independente. Ainda segundo a comissão, o Junco possui aproximadamente 18 mil habitantes.